Olá, pessoal! Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Um Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do 16º capítulo da obra, O Menino do Dedo Verde. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, pois isso nos ajuda muito a continuar subindo conteúdos para você. Dito isso, fique agora com o 16º capítulo da obra. Capítulo 16 No qual se sucedem as mais espantosas notícias. Todo mundo sabe que os jornais só falam de guerra usando letras maiúsculas. Essas letras ficam enfileiradas num armário especial. E era justamente diante desse armário de maiúsculas que o diretor de O Relâmpago de Mirapólvora, diário bem conhecido, sofria terríveis hesitações. E aí vinha, suspirava, enxugava a fronte, o que é sempre sinal de emoção e perplexidade. O homem estava muito contrariado. Mal pegava uma grande maiúscula dessas que são reservadas para as grandes vitórias. Logo apunha de lado. Ora, escolhia uma das maiúsculas médias, que servem para as guerras que se arrastam, para expedições que não terminam, para as retiradas imprevistas. Mas essa maiúscula também não servia. Voltava para o armário. Num certo momento, pareceu decidir-se pelas pequenas letras capitais, que se usam para as notícias que põe todo mundo de mau humor, como Novo imposto sobre as comportas ou Falta de água por dois dias. Mas essas letras também não resolviam o caso. E o diretor de O Relâmpago suspirava cada vez mais fundo. Realmente, era um homem no auge da contrariedade. Ele devia anunciar aos habitantes de Mirapolvora, seus fiéis leitores, uma notícia tão inesperada e de tão graves consequências, que não sabia como se arranjar. A guerra entre os voulazes e os vaite-imboras havia fracassado. E quem poderá convencer o público de que uma guerra possa parar de repente, sem vencedores, sem vencidos, sem consequências internacionais, sem nada de nada? Ah, o pobre diretor teria gostado de imprimir em toda a extensão da primeira página um título sensacional, como, por exemplo, Fulminante Avanço dos Voulazes, ou Irresistível Ataque das Tropas Vaite-imboras. Mas isso era impossível. Os repórteres enviados até a pastilha cor-de-rosa eram categóricos. A guerra não acontecera. E seu fracasso punha em questão a qualidade das armas fornecidas pela fábrica de Mirapolvora. Assim como a competência técnica do Sr. Papai, de suas oficinas e de todo o pessoal. Em suma, tratava-se de um verdadeiro desastre. Experimentemos com o diretor de O Relâmpago reconstituir o desenrolar dos trágicos acontecimentos. Plantas trepadeiras e colantes tinham se enraizado nas caixas de armamento. Como se meteram lá? Por que razão? Ninguém podia explicá-lo. A era, a brionia, a campanilha e a erva de passarinho formavam em volta das metralhadoras e dos revólveres um espesso emaranhado que o visgo de mei-meandro-negro vinha a agravar. Essas caixas, tanto os Voulazes como os Vaite-imboras, acabaram desistindo de recuperá-las. Os repórteres nos seus relatórios frisavam a ação particularmente nociva da bardana, erva medicinal cujos bagos vermelhos são munidos de ganchos. A bardana se alastrara pelas baionetas. Que fazer com fuzis que desabrochavam com baionetas que não mais espetavam e que os mais belos buquês privavam de toda eficácia? Só jogando no lixo. Igualmente inaproveitáveis, os magníficos caminhões, tão consenciosamente listrados de cinza e amarelo. Espinheiros, carrapichos e urtigas de toda espécie brotavam fartamente nos assentos, provocando imediata urticária nos motoristas. Foram eles, aliás, as únicas vítimas da guerra. As brancas enfermeiras condenaram a imobilidade e as compressas mornas desses pobres soldados, que cruéis comichões impediam de sentar. Situa-se aqui o lastimável incidente causado por uma espécie de não-metoques. Que uma humilde flor do campo possa desencadear o pânico entre combatentes, isto se explica facilmente quando sabemos que é provida de cápsulas que explodem ao menor contato. Os motores estavam repletos dessa planta, que pululava no carburador das autometralhadoras e no reservatório das motocicletas. Mal se dava partida, a menor pressão no acelerador produziam-se e propagaram-se surdas explosões, que não causaram o mais leve dano, mas abalaram fortemente o moral das tropas. Passamos aos tanques. Tinham as torres bloqueadas. Roseiras bravas, as quais se misturavam a Madre Silva e as buganvilhas, lançavam raízes, cachos, pedúnculos e ramos espinhentos em torno das engrenagens. Os tanques, portanto, estavam também fora de combate. Nenhum só aparelho fora poupado pela misteriosa invasão. Surgiram plantas por todo lado. Plantas teimosas, ativas, como que dotadas de vontade própria. Nas máscaras contra gases, desenvolvia-se a aquileia esternutatória. O repórter de O Relâmpago garantia que a um metro dessas máscaras as pessoas já se punham a espirrar cerca de 50 espirros. Ervas mal cheirosas se alojaram no interior dos porta-vozes. Os oficiais tiveram que renunciar a essas cornetas, onde cresceram arruda e alho de urso. Mudos, imóveis e impotentes, os dois exércitos haviam estacado um diante do outro. As más notícias voam. O Sr. Papai já estava a par de tudo. E bem imaginamos em que estado de desespero. Suas armas floresciam como acássias na primavera. Mantinha-se em constante contato com o diretor de O Relâmpago, que lhe fazia a leitura pelo telefone dos mais pungentes telegramas. Só restava uma esperança, os canhões, os famosos canhões de Mirapólvora. Pois, como dizia o Sr. Papai, dois exércitos imobilizados podem ainda entrar em combate, desde que disponham de bons canhões. Esperou até a meia-noite. Um último telegrama desfez todas as ilusões. Os canhões de Mirapólvora haviam atirado. Não resta dúvida. Mas haviam atirado flores. Uma chuva de amores perfeitos, papoulas e miosodes. Abateram-se sobre todos os contingentes dos volás que haviam respondido, inundando os vaite-imboras de gerânios, margaridas e beijos. Um general tiveram o cap arrebatado por um buquê de violetas. Não se conquista um país com rosas e as batalhas de flores nunca foram levadas a sério. A paz foi imediatamente concluída entre os volás e os vaite-imboras. Os dois exércitos se retiraram e o deserto cor-de-pastilha cor-de-rosa foi devolvido ao seu céu, a sua solidão e a sua liberdade. Tchau, tchau.